Pode ir? O terceiro prato foi escrito pelo chef norte-americano Dan Barber, que comanda um dos 50 melhores restaurantes do mundo, o Blue Hill at Stone Barns, que fica no interior do estado de Nova York. O livro é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa do chef sobre produção de alimentos sustentáveis ao redor do mundo. O que ele mostra é que essas práticas não são necessárias só por questões éticas, mas para você conseguir um alimento realmente muito mais saboroso. Ele é o livro mais revolucionário escrito sobre alimentação na última década. Tem que ler.